Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês algumas dicas de sabonetes baratinhos para o rosto que ajudam a controlar a oleosidade da pele, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem, ó, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e siga lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo. Então, bora lá! Bom, galera, o primeiro sabonetinho que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui da Nupil, tá? Eu comprei ele aqui na Deogazil, que a Deogazil é a mais próxima aqui da minha casa e lá eu sempre encontro algumas coisinhas, algumas promoções, algumas coisas bem legais, assim, com preço bem bacana. Gente, esse sabonete eu gostei bastante dele porque ele é um sabonete enriquecido com vitamina C, tá? Ele é um sabonete ótimo e ele deixa a pele com uma sensação bem refrescante. E eu paguei nele, gente, se eu não me engano, não foi R$16 ou R$17,00. Ele tava numa promoção. Eu comprei sem muita crença, mas eu gostei bastante, achei que ele é um sabonete bem gostoso, que dá uma suavidade legal à pele, tá? Outra marca que eu amei, gente, que eu amei bastante mesmo, é a David. É uma marca que eu gosto muito, que eu tenho... Eu uso protetor, eu uso várias coisas dessa marca aqui e eu gosto muito da David. E esse daqui, gente, ele é um gel de limpeza profunda, tá? Ele ajuda principalmente pra pele acné. Eu achei que ele tem, assim, uma sensação muito, muito, muito gostosa, gente, na pele. Ele dá uma refrescância. Então, se você tem muita oleosidade na pele, eu recomendo muito esse sabonete. Ele é um pouquinho mais caro do que o outro, tá? Esse daqui, na verdade, é uma versão que eles tinham lá na promoção e esse daqui eu paguei, acho que foi R$17,00, tá? Mas ele é um tubinho pequeno de 60 gramas e lá eles tinham outro que era maior, que eu acho que era R$30 e poucos reais, tá? Não sei ao certo, mas é um sabonete maravilhoso, tá? Então, esse daqui eu super recomendo ter, assim, como um dos queridinhos. Um outro sabonete, gente, que eu amo de paixão é este daqui da Daroll, da Actine, tá? Gente, esse daqui eu paguei R$38,00 nele, só que ele tem uma versão maior, tá? Ele tem um lá que ele é bem grandão, que eu vi e ele tava na promoção, se eu não me engano, por R$69,00. Eu achei bem em conta pelo que é esse sabonete, gente. Esse daqui também é um sabonete anti-oleosidade e ele também é indicado para a pele Acneia, tá? Dessa mesma versão, eu não tenho a embalagem aqui, ele tem também o de vitamina C, que eu também amei, gente, que dá uma suavidade na pele, porque o problema maior de quem tem oleosidade na pele realmente é o quê? Às vezes vai usar um sabonete que ele é muito cremoso, alguma coisa assim, aí desperta ainda mais a oleosidade. Esses daqui não, eles dão refrescância à pele, tá? Então, hoje eu mostrei para vocês esses três sabonetinhos aqui. Esse daqui, gente, procurem a versão dele do laranjinha com vitamina C, que é excelente, pode usar aqui, eu garanto para vocês, tá? E é óbvio que eu não podia deixar para lá passar, né, gente? Que é o shampoo da Johnson, não tem como, né? O shampoo da Johnson eu acho que é o queridinho, até das blogueiras mais famosas, das pessoas com mais grana aí, adoram usar esse sabonetinho aqui, esse shampoo da Johnson neutro, porque ele, além dele dá uma super refrescância na pele, ele ajuda a deixar aquela sensação de pele bem lavadinha, tá? É óbvio que tem vários outros sabonetes, várias outras marcas, é lógico que eu sempre vou indo lá, quando eu vou nas minhas comprinhas de farmácia, comprar algumas coisinhas para experimentar e vir aqui fazer as novidades para vocês. Mas assim, muitas coisas são bacanas, são legais, mas o preço, gente, é muito caro e não dá para quem não tem muita condição comprar. E eu vejo muitas pessoas, principalmente pelo Instagram, me chamar e falar assim, poxa, tô desanimada com a minha pele, a minha pele não tá legal, não tô conseguindo tratar e tal, produtos de dermatologista são super caros. Gente, vai partindo para o lado daquela coisa caseira, sabe? Procura receitinhas, muita coisa dá sim resultado, gente. Uma coisa que eu não confiava muito era a água do arroz e eu acho que ela é excelente para a pele, eu já fiz experimento com ela, eu gostei bastante, tá? Agora o pessoal tá falando muito sobre o leite de magnésio, eu ainda não fiz essa experiência, mas eu vou fazer e aí eu venho contar para vocês aqui no canal se eu senti alguma diferença ou não, mas não adianta desanimar, tem que ir para cima e ver aí alguns produtinhos que são cabíveis aos seus bons. Gente, agora tirando a parte dos sabonetes, uma parte que eu gosto muito de lencinhos que removam a maquiagem, porque quem tem pele oleosa sabe que não dá para ficar maquiada o tempo todo. A minha pele, por exemplo, quando eu faço a maquiagem, que nem eu fiz a maquiagem agora de manhã, quando chega mais ou menos meio dia, uma hora, eu tenho que refazer a minha maquiagem, porque a minha pele realmente, ela é oleosa. E uma coisa que a dermatologia também se não é que você não pode ficar lavando o tempo todo. Então, eu sempre dou aquele retoquezinho. E aí, gente, eu gosto muito de usar este lencinho aqui da Neutrodina, tá? Este daqui, ele é sempre aconselhável usar no fim do dia, tá, gente? Ele é um lencinho noturno. Acabou o seu dia, você vai tirar a maquiagem, vai lavar o rosto, usa esse lencinho aqui que você vai amar. O único problema que eu senti nele é o seguinte, que se você estiver fazendo uso de ácido e você usar esse lencinho, você vai sentir um pouquinho a pele queimar. Então, eu não indico ele para quem está fazendo uso de ácido, tá? Só para quem está com a pele, tipo, tranquila, não está usando nada, assim, que agreda muito a pele, você pode usar esse lencinho aqui, que ele é maravilhoso, tá? Esse daqui, eu também peguei um dia de promoção lá na Deogazil e ele estava por 20 reais, gente, no dia que eu fui lá, eu achei, assim, muito barato, tá? É um lenço muito bom, remove bastante a maquiagem, eu sinto bem aquela coisa, assim, na profundidade, sabe? De atingir bem mesmo e de tirar bem a maquiagem da pele, tá? Sempre aqui fala que você pode usar e você não precisa lavar a pele depois, mas eu não consigo, tá, gente? Eu, particularmente, uso o lencinho e depois lavo meu rosto com sabonete e faço aí o uso da vitamina C, de algum hidratante, enfim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço desculpa se eu me excedi na fala, falei bastante, mas, enfim, é uma dica aí para vocês, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e, ó, um super beijo e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!